Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilanamil. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiayi wa ala mursalim. Muhammadin wa ala alihi wa sahabi adjimayim. Meus irmãos, senhores embaixadores, meus irmãos, cabe-me a tarefa de falar de um assunto muito conhecido de um lado, mas também pouco conhecido do outro lado. Mas, sobretudo, uma tarefa difícil, em virtude de ser uma matéria que nos afeta como pessoas, como comunidades, como Estados até. Longe da Palestina, nós também, como Estado moçambicano, somos afetados por isto. Afinal, nós somos de uma origem similar àquela que os palestinos também estão à procura, à mesma origem, à autodeterminação. Um povo com o seu território, com o seu governo, com a sua autonomia. Meus irmãos, a questão palestiniana é uma questão, em primeiro lugar, é um problema religioso. É um problema religioso. Tem origens muito antigas, mas as mais contemporâneas podem ser fixadas por volta de cem anos atrás, nos anos 1920, quando, por causa dos problemas na Europa, problemas na Europa, a Inglaterra, como potência administrante do território, decidiu permitir a imigração judaica para a Palestina. comunidades palestinianas maioritárias, mais ou menos 90% do povo palestiniano vivia nessas áreas. Comunidades palestinianas maioritárias viram a sua vida influenciada por a chegada de novos habitantes, novos residentes da Europa, os judeus europeus. Havia um movimento, um movimento sionista internacional para criar uma pátria para os judeus. E a Inglaterra ajudou isto. Ajudou quando há uma declaração política de que os judeus precisam da sua pátria. E é aqui, meus irmãos, que a questão política deste conflito emerge. comunidades, diferenças, judeus, árabes, muçulmanos, cristãos, viveram ali em paz durante centenas de anos. Mas quando chega este momento de intervenção política, a violência começa entre aquelas grandes comunidades, sobretudo entre a comunidade árabe, muçulmana e a comunidade judaica. aumentou substancialmente o número de habitantes judaicos com a imigração de judeus europeus. E isto ocorreu em prejudízo das comunidades palestinianas. Coisa que muitas vezes não é mencionada. Neste processo de imigração judaica, intensificaram os conflitos entre as comunidades religiosas e aqui a Inglaterra e aquele modelo que conhecemos, que falamos sempre, modelo colonial, a Inglaterra escolheu um aliado, beneficiou aquele aliado. Nas guerras sucessivas que se deram, em primeiro lugar, nas escaramuças de guerras entre comunidades, antes de 1948, aquelas comunidades receberam apoio substancial do governo, que era o governo britânico, colonial britânico. Quando o governo colonial receberam apoio incluindo apoio em armas, apoio em armas para grupos judeus. Quando o exército britânico sai da Palestina, ainda antes de sair, deixou muitas armas para as comunidades judaicas. E foram essas armas que permitiram que a comunidade judaica tivesse alguma ascendência na conflitualidade, na violência que ocorreu com as comunidades palestinianas. Isto é o seu primeiro reflexo no grande problema entre as comunidades ainda durante a Segunda Guerra Mundial. eu dizia que por volta de 1920 este problema começa a ficar político e o político ganhou expressão, ganhou força. Conhecemos todos aquilo que aconteceu na Europa com os judeus. A perseguição aos judeus na Europa, os alemães dizimaram os judeus, conhecemos essa parte da história e por causa dessa parte da história os países europeus pensaram que a melhor forma de resolver isto é oferecer um lar nacional judaico na Palestina. Resolvíamos um problema, um problema, era um problema político na Europa que a Alemanha resolveu como resolveu, não acabou. mas a comunidade internacional quando chegou ao fim da Segunda Guerra Mundial disse que este é um problema real, este é um problema muito grande e está acontecendo na Palestina também. Então o que temos que fazer? Vamos dar um lar judaico para o povo judeu criar uma pátria. E é aqui, e vale a pena dizer aqui, em todo o movimento nacionalista que nós conhecemos, criação de países, de estados, etc, etc, etc. Este foi o primeiro caso no mundo em que a componente cultural, sociológica e política, desculpa, cultural e sociológica não entra para a criação do Estado, foi em primeiro lugar a componente político, a componente religiosa. e aqui é preciso enfatizar uma coisa, a solução do seu ponto de vista político, a solução era boa para resolver o problema dos judeus, mas não era boa para proteger os palestinianos. Era boa para solucionar os problemas dos judeus, mas não era boa para proteger os palestinianos. E então as grandes conflitualidades começaram aqui. O mundo, todo o mundo internacional concordou concordou que devia ser dividida a Palestina em dois. E o problema político aqui tinha sido aparentemente resolvido. Quer dizer, os problemas que a Alemanha criou, o genocídio contra os judeus, etc., foram resolvidos desta maneira pela comunidade internacional. Esquecemos a Alemanha, vamos criar um lar judeu e os judeus têm proteção nesse lar. Só que a questão não é tão automática nas relações sociais dentro comunidades de diferentes países. Esta decisão foi logo uma decisão problemática, os países árabes não concordaram com ela, Israel, Israel não, o movimento judaico internacional teve apoio da Inglaterra sobretudo e dos países europeus, sem grande significado, mas principalmente da Inglaterra, dos Estados Unidos, de emissão, nascia o Estado de Israel. E logo que nasceu o Estado de Israel, conforme eu dizia, este conflito em primeiro lugar religioso, a conflitualidade com a comunidade de países árabes, países muçulmanos, começou aí logo, em 1948. Os países muçulmanos não aceitaram, havia injustiça na atribuição de terras, se é mais fértil ou não é mais fértil, no volume das terras atribuídas. Só para termos uma ideia, quando foi criado o Estado de Israel, a comunidade internacional deu o maior volume de território da Palestina para o Estado de Israel, quando a comunidade judaica, a quem era destinado este território, não era metade da população daquela área. Então, a injustiça política também começa aqui e, por isso, emergiu aquela guerra de 1948 que os palestinianos chamam de desastre de Nakba e os israelitas chamam de guerra da independência. E, a partir dali, nascia o grande conflito que nós conhecemos até hoje. Se olharmos para Gaza, se olharmos para Cisjordânia, se olharmos para nós cá fora do território atual da Palestina, nos Estados Unidos, temos palestino-americanos, em Paris, comunidades alargadas de palestinianos, na Jordânia, também temos. Então, grande parte destas comunidades nasceram a partir desse momento. Injustiçados na sua terra, negados os seus direitos de autonomia e de independência, então, eles só viram, alguns ficaram refugiados, outros permaneceram nos territórios, nos territórios como resistência e alguma minoria ficou dentro do Estado de Israel. Agora, a questão do fundo aqui, nesta dimensão histórica do problema, é nós percebermos se aqueles acontecimentos daqueles anos, se não havia outra maneira de abordar aqueles acontecimentos, se não haveria uma forma de escapar da guerra, aquela guerra de 1948, se não havia uma forma de evitar a criação dos Estados. Esta é uma questão polêmica. Sob o ponto de vista da ciência, e eu não disse, e eu estou a falar aqui sobre o ponto de vista da ciência, da história, da histografia, da evolução política internacional, sobre esse ponto de vista, não era possível encontrar outra solução senão aquela. Sobre esse ponto de vista, não era possível encontrar outra solução senão aquela. Dois Estados, um deles, meio injustiçado, por causa das terras, das populações, etc. O outro, com a maior parte de cidadãos vindos da Europa, alguns deles, com marcas de guerra, vítimas de, fugiram do sistema de discriminação hitleriano. Então, aqui temos que tirar a primeira lição. Essa pergunta, conforme eu estava a dizer, sob o ponto de vista de evolução política internacional, sob o ponto de vista de conflitualidade internacional, a resposta internacional podemos ter como correta, sob o ponto de vista da resolução do conflito. Tínhamos ido, tínhamos estado num desastre internacional na Europa. Aqui está tudo bem. mas, sob o ponto de vista de direitos nacionais palestinianos, aqui houve uma grande injustiça. Sob o ponto de vista do direito internacional, também houve uma grande injustiça. Há um ciclo de países ocidentais, a partir de 1948, a apoiarem, a fazerem tudo para oferecer a Israel todas as capacidades da afirmação política, da afirmação econômica, da afirmação militar. Isso está suficientemente documentado em termos militares, econômicos, sociais. Israel, a partir dessa altura, recebeu todo o apoio político, econômico, militar e diplomático dos países ocidentais. Quem são esses países, meus irmãos? Esses países são aqueles que controlam 80% da economia mundial. em 1960, controlam 80% da economia mundial, produção industrial. Eles já controlam. Quem são esses países, meus irmãos? São aqueles países que estão lá nas Nações Unidas, estão lá na União Europeia, hoje, União Europeia, na seca. Nós podemos fazer menção a nomes deles, mas nós todos conhecemos. O que estava a acontecer, meus irmãos? sem percebermos muito bem, o que estava a acontecer é que havia alguma coisa umbilical, e isto não tem sido falado a nível internacional muitas vezes, mas havia alguma coisa umbilical que ligava populações e grupos nacionais dentro da Europa a grupos nacionais, populações israelitas. porque uma geração antes, nos anos 1940, aqueles que foram para criar o Estado de Israel deixaram alguns descendentes na Europa. E, então, havia aqueles laços de consanguinidade e isto facilitou, então, a engrenagem política de apoio a Israel. Esta é uma opinião muito pessoal, não entra muito nos cálculos da explicação política, não costuma entrar, mas esta é uma coisa muito importante. Muito importante por quê? Por causa de solidariedade racial, por causa de solidariedade de valores. Solidariedade de valores. Se ouviram? recentemente, algumas vozes no Ocidente disseram que nós só podemos estar ao lado de Israel porque é um país democrático e nós preservamos, queremos preservar valores democráticos, ter uma cultura ocidental. É isto, no fundo, que foi acontecendo um bocado entre aqueles países, etc. Mas, meus irmãos, nesses anos, a luta palestiniana, a luta de pela liberdade, também tinha seu significado, seu grande significado a nível internacional. O mundo estava totalmente aberto para oferecer apoio ilimitado à causa palestiniana. O movimento dos países não alinhados estava lá. Os países socialistas, aqueles que muitas vezes até criticavam a Moscais e a Moçambique, a União Soviética, a RDA, a Hungria, a Chocoslováquia, ao Vietnã, estavam lá esses países a apoiar a luta de libertação da Palestina, apoiar os movimentos palestinianos. Mas, enfim, nestes processos, nestes processos, o movimento político, por uma razão ligada àquilo que eu acabei de dizer, o movimento político, o conflito político em torno da Palestina tornou-se mais expressivo, mais expressivo do que o conflito religioso, do que o conflito religioso, e gradualmente foi tendo algum tipo de ascendência sobre o conflito religioso. Quem emita as resoluções para resolver aqueles problemas, nós já sabemos. As organizações que falam, os países que falam, falam politicamente. Até podemos pensar que os países árabes falam religiosamente, alguns, mas outros falam politicamente, quando falam da Palestina. Então, a questão da Palestina é, ficou, não é, não é. E, sobre essa parte, também há muito o que dizer na componente religiosa do conflito. Eu não domino muito, certamente que os cheques estão em melhor posição de falar disso e de explicar. Tanto é que este conflito é muito, esta problemática é já retratada nos tempos do sagrado profeta, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Já conhecemos estes problemas entre os muçulmanos, os yaudos, nas soaras, já conhecemos estes problemas. Este tem um valor transcendental também, mas eu não domino isto. E esta parte, não vou me referir muito a ela, só consigo dizer que ela acabou ficando ultrapassada por causa da ascendência da questão política, por causa da ascendência da questão política. No fundo, meus irmãos, a crise ficou instalada, a crise política ficou instalada depois da Primeira Guerra, conforme eu disse, depois do desastre de Nakba na Palestina, quando criamos uma comunidade desorientada, uma comunidade que deixa as suas terras, deixa as suas casas, essas casas são prédios, são prédios também, deixa os seus pastos, as suas terras cultiváveis para ir viver em campos de refugiados. um bocadinho na Jordânia, um bocadinho noutros territórios onde os judeus não estavam a atacar, etc, etc. Então, isto aqui criou uma grande revolta e essa grande revolta teve também duas expressões, teve a expressão religiosa, teve a expressão religiosa e teve a expressão política. e essas duas acabaram vindo alimentando-se uma a forçar a outra, outra a tentar se impor, mas a situação internacionalmente falando, a situação não mudou. O mundo ocidental todo estava ao lado do Israel. Tivemos as primeiras grandes crises, não foi, depois da guerra de 48, tivemos uma grande crise, não foi na forma da Palestina, foi na forma do Egito, Israel atacou Egito com apoio Israel, França e Inglaterra atacaram Egito. O argumento foi outro, é por causa de problemas políticos, da nacionalização do canal, etc, medos associados a isto. Mas o ponto é este, naquilo que é força árabe, outra vez aqui no Egito, está a ser eliminada uma força árabe de apoio ao Palestina. Isto é muito importante. E logo depois, dez anos depois, temos outro grande desastre internacional, temos a guerra israelo-árabe, é conhecida como a guerra dos seis dias. Os países árabes lutaram, os países árabes lutaram. A força política dos países árabes não foi suficiente para contrapor a força que israel tinha com o apoio dos países ocidentais. Com o apoio dos países ocidentais. Então, o apoio dos países ocidentais a israel tem sido um elemento central da ascendência militar de israel. Razão pela qual, naquelas guerras israelo-árabe, israelo-árabe tem saído com o seu poder militar, tem sido, o poder militar de israelo-árabe tem sido o fator determinante. E resulta nisto perdas para os países árabes. Na guerra de 67 conhecemos uma parte, perdemos uma parte de Jerusalém, Jerusalém foi ocupada, uma parte de outros territórios, eu estou a mencionar Jerusalém porque nós conhecemos o valor religioso, o valor religioso, o valor, depois do valor religioso conhecemos todo o valor cultural. todo o valor simbolismo até mítico de Jerusalém. Então, isto agravou, então, trouxe de volta a componente religiosa do conflito. Jerusalém, muita gente não deve saber, Jerusalém, na resolução de 1947, 48, Jerusalém é um território diferente, não pertence à Palestina, não pertence à Israel. É um território da comunidade internacional. Quando digo isto, estou a dizer soberania, soberania, quem manda aqui? Não é ninguém que manda aqui, é uma terra mais ou menos neutra, é de todos, para usar uma boa expressão, é de todos, todos vamos governar Jerusalém. e foi este o arranjo que existe, mas, entretanto, Israel ocupou, anexou Jerusalém, mais tarde, veio, anexou Jerusalém. Nem todas as comunidades abandonaram Jerusalém, prevalência as comunidades que estão lá, muçulmanas, mas os judeus têm estado a afastar todas as outras comunidades, têm estado a dizer que Jerusalém, parte do território de Israel, tem soberania. Soberania significa muita coisa, significa muita coisa, significa meter forças armadas, significa criar leis para aquele território, etc, etc. Agora, aquele território estava sob jurisdição internacional, seriam leis internacionais que deviam governar Jerusalém. Sob o ponto de vista de leis internacionais, nos termos em que foi pensado Jerusalém, foi pensado uma coisa para beneficiar a todos, conforme eu dizia, o único equilíbrio possível depois da Segunda Guerra Mundial foi trazer, resolver um problema que era grave, prejudicou-se uns, mas foi reconhecido como alguma coisa que não afastava totalmente as comunidades muçulmanas dos valores que perseguem em torno de Jerusalém, nem as comunidades palestinianas também. Depois disso, meus amigos, meus irmãos, ocorreram outro tipo de situações. A partir de 67, a partir de 67, sobretudo de 67, há resoluções das Nações Unidas. E nessa época, eu preciso dizer, nessa época, as resoluções das Nações Unidas foram aprovadas por todos os Estados Membros das Nações Unidas. Esses que apoiam hoje Israel, esses Estados Unidos, Inglaterra, França, votaram lá dizendo que Israel tem que se retirar desses territórios. Quais são os territórios? Jerusalém, Montes Golan da Síria, Sinai, no Egito. Então, se eles votaram nessas resoluções, se eles aceitaram o princípio de que aqueles territórios não são de Israel, Israel tem que se retirar daqueles territórios, só faltava o cumprimento. Nesses anos, estávamos bem. Eu dizia há poucos minutos, tinham os movimentos não alinhados, tinham os países socialistas, todos esses países apoiaram. Era uma causa. E os países ocidentais, não sei se vou dizer bem, não sei se vou usar bem as palavras, os países ocidentais ainda olhavam para o Médio Oriente e para a Palestina como um problema internacional sobre o qual deviam intervir com justiça. um problema internacional sobre o qual deviam intervir com justiça. Eu sublinho isto. Intervir com justiça, fazer justiça àqueles povos. E a forma de fazer justiça foi dizer que aqueles territórios não são de Israel, Israel tem que sair. E se não são de Israel, de quem que são aqueles territórios? São daqueles estados, os territórios palestinianos ocupados. Jerusalém não são de Israel. Isso foi dito claramente em 1967. Todos os países fizeram essa resolução. Ninguém se absteve nessa resolução. Mas os anos foram mudando. Até essa altura, todos os países árabes eram unânimes, eram unidos em torno da causa palestiniana. Isto também é polêmico. Do ponto de vista da ciência, é polêmico. Os países árabes, todos eram unidos em torno da causa palestiniana. Até esta altura. mas, pronto, o mundo é uma dinâmica social, é uma dinâmica política, que, às vezes, ultrapassa a vontade daqueles que fazem essa política. No Médio Oriente, quem faz essa política? São os palestinianos. Às vezes, ultrapassa eles e entram atores mais globais que deixam ultrapassar os direitos, aqueles direitos de justiça, eles ignoram um bocado. Mas eu já vou para aqui. Já vou para aí. Mas, detendo-me um bocado em torno dos países árabes, detendo-me um bocado em torno dos países árabes, este padrão de conflitualidade que assistimos até 1960, mantém-se até sensivelmente os anos 2000, fim da Guerra Fria, 1990, 1990, 1991. Mantém-se até aqui. O padrão é o mesmo, é conflito, são os países árabes e apoiar Israel, etc. Mas, enquanto isto ocorre, aconteceu alguma coisa também. Não sabemos como dizer essa coisa, se foi boa ou se foi má. Mas, a minha opinião, como estudioso do conflito, a coisa foi boa porque contemplou uma parte relativa à Palestina. Mas, do outro lado, isto que aconteceu foi chamado de traição. Os povos árabes, a Liga Árabe, chamou isto de traição. Depois da crise de 1967, o Egito perdeu o Sinai. O Egito fez um acordo de paz com Israel. em 1973, Camp David, fizeram um acordo de paz. Israel comprometeu-se a entregar o território, o território de coisa, de Sinai, ocupado na Guerra de Seis Dias. E havia uma cláusula no acordo que a questão palestiniana tinha que ser resolvida. o que aconteceu, meus amigos? Só para vermos o problema da política internacional, meus irmãos, a política internacional é complicada. A política internacional é complicada. O valor mais elevado do direito no que diz respeito, no que diz respeito àquela crise do Egito, do Egito, Egito e Israel, Sinai, na zona de Sinai, o valor mais elevado não é, nos termos do direito internacional, não é um acordo que o Egito fez com Israel em 1973, em Camp David. Até dizem assim que a Noir Sadat traiu a causa árabe, em primeiro lugar a causa palestiniana. O valor mais transcendental não é aquilo, é a resolução das Nações Unidas de 1967. É essa resolução que tem valor no direito internacional. Mas como a política é imprevisível, o maior valor para Israel se retirar do Sinai foi dado no acordo de Camp David. Esta é uma indicação muito importante que não podemos deixar. A partir dessa altura, meus amigos, o mundo árabe teve essa ruptura, mas permaneceu unido. Mas a partir de 1990 temos outros problemas no cenário internacional, que mudam a forma de ver isto. Fizemos a paz? O mundo árabe, o mundo árabe, a Palestina, fizeram a paz com Israel. A Palestina concordou em mecanismos e em processos que culminaram no reconhecimento mútuo. E a coisa mais importante disto é que acabava essa luta armada e ia-se para um mecanismo político que levaria à independência da Palestina. foi através dos chamados acordos do Oslo. Foi aí que a equipa da OLP, a OLP foi permitida regressar. Todos que estavam no exílio da OLP regressaram, começaram a criar a estrutura do futuro Estado da Palestina. mas aqui começa outro problema. Sabem, sabemos todos que em um e outro momento os grupos sociais têm visões opostas, visões diferentes. Houve grupos dentro da Palestina que não concordaram, que não concordaram com o fim da luta armada porque sentiam que o único caminho para a independência era a luta armada e alguns desses grupos, estou a falar da luta armada talvez, falam mais da resistência, resistência e ocupação. Alguns desses grupos acabaram dando lugar ao grupo da Hamas, ao grupo da Hamas e não concordaram. Tinha que continuar a fazer a resistência, continuar a fazer a luta armada. Mas o mundo em 1990 era uma coisa, tínhamos bons líderes mundiais como o presidente Clinton que estava comprometido, é preciso dizer isto, estava comprometido para a causa de dois Estados, causa palestiniana. Apoiou enquanto pode, conseguiu dar apoio ao início da atividade da criação do Estado palestiniano. Eu lembro de um episódio que ficou marcado no mundo. O Parlamento palestiniano, a Assembleia Constituinte dentro da Palestina votou, não me lembro se votou lá dentro da Palestina ou votou em Tunísia, na Tunísia, mas votou a remoção da cláusula na Carta palestiniana da OLP, a remoção da cláusula de destruição do Estado de Israel. Não sei se aqui ocorre também um episódio muito importante para todo este processo de paz. De forma simbólica, na presença de Clinton, Bill Clinton, Bill Clinton era o líder político mais importante do mundo na altura, a OLP comprometeu-se a fazer aqueles mecanismos do Oslo, comprometeu-se a fazer luta política e começou assim um processo incipiente de criação do Estado palestiniano através da Autoridade Nacional palestiniana, a OLP, a Autoridade Nacional tem uma polícia, tem algum tipo de controle de uma parte de um território, na outra parte do território tem um controle menos efetivo e por aí fora, mas num projeto de 10 anos teríamos o Estado palestiniano a ocorrer. Estamos em 97, tínhamos grandes negociações a ocorrerem, mas algumas coisas começaram a ocorrer mal no mundo, não tem a ver com a Palestina, não tem a ver com Israel. 2001, 11 de setembro, houve desarticulação aqui do mundo árabe, 11 de setembro já conhecemos tudo, 11 de setembro trouxe aquela palavra mágica, mágica não, que até hoje está a fazer ressonância, até injustiçados quando se defendem estão a ser acusados com aquela parágrafa, terroristas. A partir de 2001, a partir de 2001, o cenário favorável, o cenário internacional favorável à causa palestiniana perdeu alguma expressão. perdeu alguma expressão por causa da emergência do terrorismo. E isto não é pequeno, não é só a nível internacional. Terrorismo emergiu, algumas organizações como de resistência foram acusadas de ser terroristas, os nossos amigos, os amigos, os lutadores, grandes apoiantes da causa palestina foram acusados de ser países terroristas. Síria, apoiantes de terrorismo, Síria, Irão. E o contexto internacional mudou, os países europeus agarraram-se no terrorismo e a minha coisa centra-se mesmo aqui, os países europeus, a América agarrou-se na luta contra o terrorismo como a coisa mais importante no mundo. Começam a vilipendiar outros estados como o Irão, como a Síria, grandes apoiantes do movimento de libertação da Palestina, da independência da Palestina. E dentro de Israel, e aqui também é muito importante dizer isto, surgiram, os grupos radicalizaram-se mais. Já havia radicais dentro de Israel que até mataram o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que foi um dos signatários do acordo do Oslo. Dentro de Israel também, as forças políticas radicalizaram e dentro dessas forças políticas entraram aquelas que nós chamamos da ultradireita. Ultradireita, ultradireita é aquilo que, como é que vamos dizer? Nem sei como é que vamos dizer, mas são aquelas que estão de um lado, lá no fim fim de qualquer forma de reconciliação com os palestinianos. E este grupo foi reforçado quando chegou o Nataniel nos anos 2005. Este Nataniel, que está hoje aí no poder, chegou nessa altura e começou um novo desastre internacional a favor da Palestina. O Nataniel é um grande jogador, é um grande jogador, sabe jogar com a situação internacional. Ele foi dizer ao mundo, olha, eu na Palestina estou a combater os terroristas e sabemos todos que o terrorismo, eu estava a dizer, o terrorismo foi um grande problema dos anos 2000, 2010. O terrorismo foi um grande problema. Então, o Nataniel usou astutamente isso, dizer que estava a combater os terroristas para impor regras de segurança, regras de restrições. Na academia, nós costumamos dizer assim, o governo de Israel começou com a destruição de Oslo. Oslo era o caminho para a paz, era o caminho para criar o Estado palestiniano. Quando chegou o governo de direita de Nataniel e começou a destruição de Oslo, então, a causa palestiniana começou a ver-se regredida na faixa de Gaza. E aqui está a razão do Hamas. Na faixa de Gaza, também, o Hamas incrementou a resistência. Então, começou um novo tipo de conflito, de guerra entre o Hamas e Israel. Conforme nós todos sabemos, do lado da Cisjordânia, onde a autoridade nacional palestiniana está a governar, não há muitos problemas com Israel. Há mais problemas deste lado da faixa de Gaza, aqui onde está o Hamas a governar. O Hamas, como bem se diz. Então, e este padrão, e este padrão que evolui, e este padrão de conflitualidade, radicalismo da parte de Israel, apoio que evolui nesta tentativa. Netanyahu, tudo o que faz, diz que estou a combater o terrorismo. Os países ocidentais começam a apoiar. E, quando começam a apoiar, estraga muita coisa a favor, a desfavor, a desfavor da causa palestiniana. Então, começou um fenômeno estranho. Dentro de Israel, o governo de Netanyahu, sobretudo este governo, governou durante muitos anos, começou a destruir os processos do Oslo, a destruir o caminho para a independência da Palestina. Isto ocorreu. Mas, cá entre nós, meus irmãos, cá na política, também aconteceu uma coisa, do lado americano, nos anos 2016, 2017. Eu não queria trazer isto aqui, mas eu só quero trazer, só para mostrar que o mundo político não é coerente. A Palestina está à espera, desde 1948, a Palestina está à espera de alguma coisa. uma independência. E nos anos 2016, nós temos um governo americano a ir fazer negociações com alguns países árabes para normalizar as relações com Israel. Emiratos árabes normalizaram? Irmãos, sabem como é que o Marrocos está a normalizar? Não normalizou as relações com Israel. Um país árabe, um país árabe muçulmano que vive com dor daquilo que acontece aos palestinianos, com dor daquilo que aparece em Jerusalém, que acontece em Jerusalém todos os dias. Mas este país foi corajoso a tal ponto de ir assinar um acordo de normalização com Israel, mas com uma cláusula. Qual é a cláusula? Irmãos, isto é política internacional. É aqui onde nós estamos a dizer que a política internacional às vezes é mais pesada que os nossos sentimentos religiosos. Nosso sentimento de irmandade cultural e religiosa fez essa cláusula. A cláusula qual é? Os Estados Unidos reconhecem a soberania de Marrocos sobre o território do Sahara Ocidental. Uma parte do território do Sahara Ocidental. Irmãos, divisão do povo árabe, alinhamento do povo árabe, com que forças políticas o povo árabe do Egito de Sadat? Eu já falei aqui. Agora estou a falar do povo árabe de Marrocos de Reim Mohamed. Está aqui. Quando isso acontece, meus irmãos, podemos ter a certeza de uma coisa. O apoio árabe a causa palestiniana fica constrangido, fica atrofiado. E o mundo árabe anda um bocado dividido. Sabemos agora que a Arábia Saudita estava para normalizar. Sempre colocou como condição resolver o problema da Palestina. E não sabemos como vai terminar essa normalização. Mas, enfim, irmãos, a causa palestiniana é uma causa justa sobre o ponto de vista religioso, é uma causa justa. Sobre o ponto de vista social, é uma causa justa. Sobre o ponto de vista cultural, é uma causa justa. Sobre o ponto de vista do direito internacional, é uma causa mais do que justa. E isso foi reafirmado em 1968, naquelas resoluções para tirar territórios palestinianos não pertencem a Israel. E nos acordos de paz do Oslo, o mundo caminhou e depois tivemos aqueles desastres todos. Mas, sob esses todos pontos de vista, a causa palestiniana é uma causa justa. Por que, então, não está a afirmar se a causa é justa? A opinião é muito pessoal. Já mencionei a época do terrorismo, não foi boa. hoje vou mencionar uma coisa, vou deixar uma coisa que disse lá no início. Há um bonde, há uma ligação entre os povos europeus que estes governos europeus há duas gerações atrás apoiaram Israel. Estes governos europeus emeam o sentimento próprio. Seu ponto de vista de identidade, identidade cultural, alguns destes europeus têm sentimento de culpa por aquilo que aconteceu aos judeus em 1945, causado pela Alemanha. Têm sentimento de culpa por isso, não estão a abandonar Israel. Estão a fingir que, estão a dar carta branca a Israel para fazer o que está a fazer, dizimar o povo da Palestina. Podemos dizer assim, que eles estão a dar carta branca. Como é que nós podemos interpretar, então, uma viagem, uma viagem que o presidente da União Europeia faz para Israel, neste contexto, para reafirmar o apoio a Israel? Dizia o representante da Palestina na Inglaterra, falava para uma grande pivô das agências internacionais, Christian Anampor, dizia Christian, a Christian perguntava a ele, você condena os atos? Ele diz, Christian, esta não é maneira de contextualizar os assuntos. Qual é a solução? Ele dizia, direito internacional, respeitar o direito internacional, dar os nossos direitos, inalienáveis, e a solução tem que ser esta, mas é que os países europeus estão a apoiar Israel, quando Israel está a destruir aquelas soluções. Noutras palavras, noutras palavras, a injustiça perante os palestinianos está presente até hoje, e é aqui que nós temos que mudar alguma coisa. e eu tenho alguma satisfação que há um movimento social já em alguns países europeus a favor da causa palestiniana. Eles já viram que há muita inverdade na mídia ocidental, muita coisa não diz, esconde, etc, etc. Mas continuamos a dizer que a solução é o direito internacional e a mudança do comportamento dos grandes atores internacionais. os Estados Unidos em primeiro lugar, a União Europeia em segundo lugar. Há 30 anos atrás, há 30 anos atrás, toda a gente pensa que a partida acabou porque Nelson Mandela o coisa o Peter Botta negociou com Nelson Mandela. Não, irmãos. A partida acabou porque os países ocidentais que controlam a política e a economia internacional fizeram pressão para ele. Estou convencido que se esses países hoje esquecessem um pouco esta ligação umbilical que tem com Israel e deixassem de suportar Israel, tomassem as medidas que tomaram contra o apartheid, Israel cederia em algum momento. Não sei se é tão verdade, mas politicamente são sonhos, coisas que devemos pensar. Antes que me tiram a palavra, meus irmãos, eu vou terminar por aqui dizendo que, reafirmando duas coisas. A primeira coisa é que a luta do povo palestiniano é legítima e no sistema político de hoje tem que ser vista dentro do direito internacional como determinado no passado. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, os grandes pleias internacionais têm que mudar do comportamento e agir a favor do povo palestiniano, porque o que está em causa na Palestina não é aquilo que se diz de terrorismo. O que está em causa na Palestina são os direitos de um povo e o direito internacional. São direitos humanos. E se quiserem na linguagem do representante da Palestina em Londres é a decência humana. Decência humana para retratar os problemas de massacres, de maior prisão a céu aberto de todo o mundo, de genocídios, de fome, de etc, etc. Então, eu termino por aqui. Mais coisas poderia dizer, mas certamente que a componente religiosa também é importante para compreendermos algumas das coisas mais significativas associadas a este conflito. Já acabou.